Música Adeus mundo ingrato, já estou partindo Irei pra bem longe, não volto jamais Vou morar com Cristo na bela cidade Onde existe amor, onde reina a paz Se você também quiser ir comigo Desde que ainda hoje a passagem comprar Aceite Jesus, receba o ingresso Para lá no céu você apresentar Quente e sem demora por este caminho Não queiras no mundo sozinho ficar Pensa em sua vida, não perca o seu tempo Amanhã é tarde pra se lamentar Com muito carinho Jesus te convida E você precisa o convite aceitar Só ele é o caminho, a verdade e a vida E quem lhe seguir no céu irá morar Música 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 Música